Olá pessoal estamos aqui hoje com mais uma aquisição pessoal uma bela negociação que eu consegui fazer para mim adquirir essas medalhas e quero combinar com você para me mostrar para vocês aqui aqui deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal adquirir essas medalhas aqui pessoal inclusive já até aproveitei aí e gravei vídeo com uma dessas já para mostrar para vocês medalha pessoal da Marinha centenário da Marinha uma aquisição bacana centenário tá aqui vou colocar para vocês aqui vai ficar mais fácil vamos colocar aqui ó e aí centenário e campanhas hidrográficas Marinha do Brasil 1857 pessoa linda vamos mostrar outro aqui pessoal qual que é essa aqui vamos mostrar aqui pessoal o Centenário da Batalha Naval do Riachuíro 1965 e viramos aqui pessoal temos aqui ó as datas 11 de junho de 1865 detalhe aí ó bacana demais hein pessoal temos aqui um detalhe aqui pessoal dos ramos olha uma âncora essa aqui é do Centenário da Guerra do Riachuíro aqui pessoal vamos ver essa aqui essa aqui é do Centenário da Frotilha do Amazonas 1968 temos aí um brasão pessoal com uma âncora no meio do brasão aí ó bacana demais hein viramos aqui temos aqui temos aqui 1868 2 de junho de 1968 de 1968 Divisão Naval do Norte Fortilha do Amazonas bacana hein pessoal e temos essa daqui para isso aqui também pessoal uma medalha do estado das minas gerais temos aqui pessoal a escrita aqui ó também libertarias quem será Cruzeiro do Sul nessa parte aqui esse triângulo aqui pessoal a gente vê ele muito na bandeira de minas gerais temos aqui as escritas aí ó visita do presidente Craveiro Lopes visita do presidente Craveiro Lopes ao estado das minas gerais junho de 1957 viramos aqui temos uma cruz de Malta aí pessoal com as escritas aí ó e se mais um mundo ou verá lá chegará temos aí ó detalhe das medalhas pessoal muito bacana as medalhas colocando aqui pessoal são medalhas de origem aqui do país Brasil pessoal vou fazer um vídeo delas para vocês já tem um vídeo dessa aí pronto vou fazer o vídeo das outras agora também pessoal para vocês aí apresentar com detalhes bacana pessoal quero aproveitar aqui pessoal mandar um forte abraço aqui para os nossos colegas aí de uma forma ou de outra sempre está aí ajudando aí as nossas divulgações para o colega da Numes Marketing que eu já adquiri mercadorias com eles pessoal quero mandar um forte abraço também aí pessoal para o Maurício Porto Moreira um dos nossos colegas responsáveis aí pelo catálogo Amigo quero mandar aqui também pessoal um forte abraço aqui para o Vieira que também aí sempre ajuda a gente aí com seu catálogo Vieira Moedas Brasileiras quero mandar um forte abraço também aí para o outro colega também que sempre também ajuda a gente aí do catálogo Cédulas do Brasil também está sempre dando a força para nós aí pessoal Cédulas do Brasil Claudio Patrick Amato é isso aí e o outro aqui também aqui pessoal temos aqui o catálogo Moedas do Brasil de Carmelino de Souza Gomes um forte abraço para você aí também Carmelino e os novos que chegaram aqui pessoal os catálogos Manual de Erros em Moedas volume 1 e volume 2 de Edil Gomes e Lucimar Bueno é isso aí um forte abraço para vocês também não se esqueça pessoal não se esqueça pessoal de se inscrever no canal curte nossos vídeos comentem compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal o YouTube te notificar um forte abraço para todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo